Oi meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tá bom? Antes de começar esse vídeo já deixe muito like aí, tá bom? Pra me ajudar, se inscreva no canal e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. Hoje eu vou gravar pra vocês aquele vídeo ensinando como se cadrastar no aplicativo Vendizap, como cadrastar os produtos também, tá bom? Eu vou tentar passar pra vocês tudo que eu sei. Então, compartilha esse vídeo com alguém aí que trabalha com vendas, que talvez ajude, tá bom? Esse aplicativo me ajudou demais, espero muito que ajude vocês. E qualquer dúvida é só me chamar lá no Instagram que eu vou estar tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Então, não esqueça, gente, de me ajudar. Eu tô rumo a 2 mil inscritos aqui no canal e eu conto muito com a ajuda de vocês pra me incentivar a trazer mais vídeos aqui, tá bom? Então, fique com o vídeo aí. Oi, gente. Então, eu vou ensinar pra vocês como se cadrastar no aplicativo Vendizap e também como cadrastar os seus produtos na Vendizap e tirar algumas dúvidas de vocês. Então, primeiramente, a gente vai ter que baixar o aplicativo. A gente vem no Play Store, né, pra quem tem Android e vamos procurar por Vendizap. Então, o aplicativo, gente, é esse roxinho aqui, ó. Vendizap é loja virtual descomplicada. Eu já tenho ele baixado no meu celular, então só vou abrir, mas vocês vão precisar baixar pra depois abrir, tá bom? Então, a gente vai abrir o aplicativo e vai aparecer logo essa tela aqui. Olá, seja bem-vindo com o Vendizap. Você cria uma vitrine virtual e vende seus produtos online. Então, você provavelmente não vai ter uma conta, a gente vai clicar em cadastres. Pra cadrastar, gente, a gente vai precisar, primeiramente, colocar um e-mail aqui, né, na... O e-mail, você coloca qualquer e-mail aí que você quiser. Eu vou inventar qualquer e-mail aqui, tá bom? Pronto, inventei um e-mail e vamos inventar uma senha. Pronto. Cadrastar. Aí a gente vai colocar o número de telefone. Eu vou colocar aqui meu número de telefone. E vamos validar esse número de telefone. Vai chegar uma mensagem no celular, no seu celular, né, e você vai precisar colocar esse código que vai chegar. Tô aguardando chegar aqui no meu celular, tá bom? Então, assim que chegar, eu venho pra cá pra validar. Minha mensagem já acabou de chegar aqui e eu vou ver o código é 5340. Então, ele já vai validar, né? E aqui, gente, a gente vai precisar colocar o nome do contato na vitrine, no caso, o seu nome. Vou colocar aqui meu nome. Ô, gente, eu tô criando no... Eu vou criar com o CPF da minha irmã, porque meu nome já tá criado, mas eu vou colocar aqui meu nome. Aí o nome da minha... O nome da minha loja, né, do meu negócio é Josi. Adesivos artesanais. Você vai precisar colocar aqui o CPF e o CNPJ. Eu vou colocar aqui o CPF da minha irmã, porque o meu já tá cadrastado. Porém, o meu cadrastei com o CNPJ, né, mas a minha irmã não tem CNPJ, então o meu vai precisar colocar... Então, o dela vai precisar colocar o CPF, né? Aqui, você vai colocar o modelo de seu negócio. Pra que você quer? Pra vendas, reservas ou encomendas. O meu é pra vendas, né? Porque eu trabalho com pronta entrega. E aqui, gente, você vai colocar a foto da sua logomarca. Eu vou colocar aqui a foto da minha logomarca, se eu achar. Eu vou logo colocar uma foto do meu adesivo aqui, gente, pra não tomar muito tempo. Mas você pode... Se você tiver uma logo aí, aí você pode ajustar. Ajustar ela, né, do tamanho certinho que você quer. Cortar. Salvar. Pronto, gente. A gente vai continuar. Aí, gente, a gente vai precisar colocar o endereço do negócio, né? A gente, primeiramente, vai colocar o CEP. Aqui eu vou colocar o CEP da minha cidade. A rua. Aqui, aqui, a avenida. Gonçalo Pereira e Silva. Eita, foi pro lugar errado. Peraí, gente. Não é aqui, não. A rua é aqui, ó. Avenida. Avenida Gonçalo Pereira e Silva. Aqui você coloca o número da sua casa. 482. A. O bairro. Você vai colocar aqui o bairro. Estocada. Aqui não precisa mexer. Complemento. Se você quiser colocar o complemento, né? O que eu vou colocar. Ao lado de Vanderlei Refrigeração. Você pode ter a opção de ocultar o seu endereço da sua vitrine. Aí, é só clicar aqui. Eu não quero ocultar. Eu quero deixar meu endereço lá pra todo mundo ver de onde eu sou. E clica em Continuar. Informações da conta. Quais destes recursos você já usa para vender na internet. Aí você vai escolher qual é destes recursos que você usa para vender na internet. Se é Instagram, Facebook, Pinterest e YouTube. WhatsApp, Telegram, Messenger, aplicativo de venda, Mercado Livre. Vendo em minha loja virtual própria. Nenhum. Estou começando agora. Então, eu vou colocar aqui no Instagram, né? E aplicativo de conversa. E só. Então, vamos continuar. Aqui vai aparecer o seu link personalizado. E você vai clicar em Continuar. E pronto, gente. Aqui tem os planos. Olha pra vocês verem. Aqui já vai aparecer pra você pagar o plano. Tem o plano grátis. E aqui tem o plano de R$29,90. Olha pra vocês verem. É bem mais completo, ó. Tem tudo isso aqui. Então, é... E tem esse plano aqui de R$79,90. Que é completão, gente. Olha pra vocês verem. Tem várias coisas. Várias coisas mesmo. Então, eu acho que vale muito a pena, assim. Se você for uma loja maior. Que você envia pelos correios. Que eles precisam calcular o frete, né? Eu não tenho necessidade desse. Então, o meu cadrasto é nesse cadrasto aqui, gente. De R$29,90. Eu acho que ele suple bastante minhas necessidades, sabe? Eu não preciso de mais do que isso. Então, por isso eu não baixei. Eu não paguei o plano de R$80. Eu só paguei o plano de R$80 no início. Na primeira vez que eu usei pra testar. E eu vi que eu não tenho precisão de pagar o plano de R$79,90. Então, vamos começar. Aí, gente. Aqui já vai aparecer pra você efetuar o seu pagamento. Pra efetuar o pagamento, você vai precisar colocar aqui os complementos. Tudo direitinho. Eu não vou pagar. Aí, gente. Pra pagar, você vai escolher se você vai querer pagar por mês. Ou se você vai querer pagar por ano. Então, se você tiver algum cupom de desconto. Que eu nunca vi esse cupom de desconto. Você vai colocar aqui. E aqui você vai clicar em escolher e-mail de pagamento. Se você quer cartão, boleto ou PicPay. E por aí vai, gente. Aí é só você efetuar o pagamento. E seu plano vai ser ativo na hora. Se for pago por cartão de crédito. Boleto é dois dias pra eles concluir lá que vocês pagou. Eu nunca paguei por boleto. Eu sempre pago por cartão. Então, eu vou voltar tudo aqui, gente. Pra vocês verem como é que funciona. Aí eu vou abrir. Aqui, gente. Já vai estar aberto. Primeiro de tudo. Olha como que ele abre a conta, né? Então, gente. Primeiro de tudo. A gente vai precisar cadrastar. Como é que se diz, gente? Eu esqueci o nome. Não. Vamos tentar aqui cadrastar o produto. Nome do produto. Vamos colocar. Eu vou colocar meu cartelão nude. Valor. 35. Foto do produto. Categoria. É o que a gente precisa clicar. É essa. Criar essa categoria. Então, vamos criar uma categoria. Categoria. Categoria, gente. É o que? Nada mais, nada menos do que... Qual é o modelo que você vai ter? Por exemplo. Esse aqui eu vou colocar cartelão. Então, todos os meus cartelões que eu for cadastrar na minha loja vai pra parte de cartelão. Entendeu? Então, toda a categoria. Quando eu pedir categoria lá, eu vou colocar cartelão. Pronto. Então, categoria cartelão. Aqui você vai colocar alguma informação que você desejar. Eu não coloco nada. Mas, se você querer colocar, você pode colocar, por exemplo... Por exemplo. Só tenho... Não. Por exemplo. Eu vou colocar assim. Modelo igual a foto. Cartelão de 10 pares nude. Pronto. Isso aqui você não precisa mexer. Já vai estar em unidade e código, gente. Não precisa você colocar código. E sobre isso daqui, gente. Eu não sei pra que serve. Eu não mexo com isso. Então, o dia que eu aprender, eu vou mostrar pra vocês. Tá bom? Então, gente. Aí, antes de tudo, a gente vai vir aqui em estoque. E vai colocar quantos você... Quantos você tem. Entendeu? Por exemplo. Esse cartelão nude. Eu tenho três unidades deles. Então, eu vou colocar aqui três unidades. Lembrando que a opção de estoque é só pra aqueles que pagam o plano de R$29,90. Tá bom? Então, clica em salvar. Aí, tá vendo? Não tem essa opção aqui. É... Essa opção não é pra mim porque eu não paguei. Mas, eu vou entrar agora na minha loja online. Que eu já tenho o plano pago. Vou mostrar direitinho pra vocês. Tá bom? Gente, essa aqui é a minha lojinha. Aqui, nessa parte aqui, você vai estar colocando alguma legenda, alguma informação, né? Aqui eu coloquei a minha informação. Que eu vou ter pronto entrega dia 24, às 18 horas e etc. Então, é isso, gente. Você vai deixar colocadinho aí, sua legenda bonitinho. Então, gente, aqui são as categorias. Elas ficam sempre aqui em cima, ó. As minhas categorias. E aqui no mais. Nesse maisinho aqui, você vai clicar pra criar sua categoria. Por exemplo. Como eu já mostrei lá pra vocês, né? Aí, agora, gente... Deixa eu voltar aqui. Olha pra vocês verem. Essas são as minhas categorias, ó. Cartelão. Cartela de 5 reais. Cartela de 3 reais. Joias de unha. Joias de trio. Casadinho. Cartelão de joias. E filha única. Então, gente, pra cadastrar o produto é bem simples. Depois disso, você vai clicar... Nome do produto. Vamos supor que eu vou colocar cartelão. Nude. Você inventa um nome pro seu produto aí, viu, gente? Aqui você vai colocar o valor. Se você querer criar alguma promoção, você vai clicar aqui e vai colocar o valor da promoção que você quer. E a data, até quando sua promoção vai durar, você vai colocar aqui, tá bom? Então, depois disso, gente, você vai clicar aqui na categoria. Como eu vou postar um cartelão, né? Então... Não, gente. Primeiramente, a gente vai colocar a foto. Coloca a foto do seu produto. Você pode colocar várias outras fotos aqui, gente, ó. Pra cliente ver melhor o produto, entendeu? Mas eu mesma só coloco uma. E você vai clicar aqui em selecionar a categoria, que vai ser cartelão. E antes de salvar, você vem aqui, ó. Nesse nome, estoque. E clica. Aí você vai colocar quantas unidades você tem. Eu tenho três. Aí você vai clicar em salvar. Salvar. Aí você vem aqui de novo, ó. E salvar de novo. E salva. Agora não. Aí, gente, o produto já tá salvo aqui, ó. Na minha lojinha online. Então, gente, é isso, né? Sobre o cadastro do produto, é isso. Você tem que pagar o plano, não tem jeito. Pra você ter o controle de estoque. Mas se você não precisar de controle de estoque, tenho certeza que o plano grátis vai ser bom pra você. Mas eu necessito do controle de estoque, né? Então, eu vou ter que pagar o plano. Mas, confesso que o plano de R$29,90 tá ótimo. A gente não precisa de mais. Gente, olha pra vocês ver. Você pode desativar o produto, né? Se não tiver disponível ainda, eu desativo todos. E ativo só no dia das minhas vendas. Eu vou postando e no dia das minhas vendas eu vou lá e ativo de novo. Aí, ó. Aqui tem a... Você pode destacar ele. Opa. Ele só tem que tá ativo pra me destacar. Ativar. Você pode destacar ele pra ele ficar como destaque lá em cima, ó. Aí, ele vai ficar aqui destacado. Olha pra vocês verem. Tá vendo que chique? É... Deixa eu ver o que que você pode fazer mais. Você pode clicar aqui pra compartilhar ele com seus clientes, né? Você pode excluir e pode editar. Então, eu vou mostrar pra vocês agora, gente, como é que o pedido... Ah, aqui, gente, nessa opção, ó. É a opção que você vai ver os pedidos das suas clientes. Então, ó. Vamos clicar aqui pra gente ver. Olha pra vocês verem isso aqui, ó. Mostra o tanto de visitas, os pedidos que você tem, pedidos cancelados e... Opa. O tanto de produtos que você tem e os produtos inativos. É... Então, gente, olha pra vocês verem. Quando a cliente efetuar o pedido na sua lojinha, você vai receber uma notificação aqui. Nesse sinalzinho aqui, ó. Você vai receber uma notificação. Aí, você vai entrar lá e você só vai clicar no nome da pessoa que fez o pedido, entendeu? Novo pedido. Olha pra vocês verem como o pedido da cliente aparece aqui, gente. Olha pra vocês verem. Tem todos os modelinhos explicados. Aí, você pode clicar em cima e vai aparecer. É porque aqui eu já excluí a foto. Então, não tem mais o modelo. Mas, olha pra vocês verem... Deixa eu ver aqui. Olha aqui, gente. Vamos supor esse modelo aqui. Eu acho que ainda tem... Olha pra vocês verem, tá vendo? A hora que você clica em cima do produto, já aparece a foto. Pra na hora de separar o pedido, você não se atrapalhar. Então, eu acho isso muito bom, muito perfeito. E outra, gente. Se a cliente não pagar, você pode vir aqui no nome, ó. Cancelar pedido. E você vai cancelar. E o pedido vai voltar todinho para a sua lojinha. Sem você precisar se preocupar. Então, quando o... Quando o seu adesivo esgota, gente, também ele avisa. Ele aparece esgotado, entendeu? Deixa eu ver o que eu tenho mais pra mostrar pra vocês. Aqui, gente, você pode acompanhar os seus pedidos mais vendidos. Tá vendo? Aí, vamos ver aqui. Gerenciar. Configurar. Você vai em configuração, gente, pra você colocar o link das suas redes sociais. Tá vendo aqui? Você vai colocar todos os links do seu Instagram, das suas redes sociais. Você vai aqui, ó, gente, ativar. Em entrega e retirada aqui, ó. Você vai ativar as opções de entrega. Se é frete dos correios. Mas esse negócio de frete dos correios aqui, gente, você só vai poder ativar se você pagar o plano de R$79,90, entendeu? Mas o plano de R$29,90, você pode ativar essa de entrega local e colocar uma taxa, né? Se você tiver taxa fixa. Então, vamos ver. Tem a opção de retirada também, que você pode estar clicando aqui pra salvar a opção de retirada. Pagamento. Você pode ativar, tá vendo, gente? Essas opções de pagamento aqui, ó. Você pode ativar piques, dinheiro, cartão de crédito. E tem outras opções também, ó, que você pode estar ativando do mercado pago, transferência, boleto. E tem várias coisas, gente. Porém, não é todos que é ativo por conta do plano, entendeu? Essas coisas aqui do meu, eu não ativei nada, gente, ó. Nada eu ativei. Por quê? Porque eu prefiro mandar pra cliente no meu privado, entendeu? Então, quando elas efetua a compra, no final que elas efetua a compra, gente, elas enviam pelo WhatsApp. Eu vou mostrar pra vocês rapidinho aqui no meu WhatsApp como que vocês recebem. Olha, gente. Assim que sua cliente efetuar o pedido na sua lojinha, no final ela vai enviar pelo WhatsApp. Você vai receber assim, ó, o pedido dela, tá vendo? E no final vai ter aqui, é... Gente, não reparem, minha unha tá suja de tinta, viu? No final, gente, vai estar aqui o número do pedido da cliente, entendeu? Olha pra vocês verem. Chega aqui pra mim desse jeitinho o valor total. Chega o... Se ela vai retirar no local ou não, ou se vai ser enviado pelo correio, né? Se foi enviado pelo correio, já vem com a taxa. E a forma de pagamento, já vem também, que ela escolheu o Pix. E aqui, gente, eu só envio pra elas a forma de pagamento que ela escolheu, entendeu? Assim que ela manda, quando eu abro a mensagem dela, já manda a forma de pagamento. Ela efetua o pagamento e me manda o comprovante por aqui, entendeu? Aí, gente, a gente viu que o pedido da Kelly e Cristina foi 218. Então, a gente vai vir aqui no pedido e vai escrever aqui, ó, pedido 218. E vamos pesquisar. Pronto, apareceu já o nome dela. Você vai clicar, vai separar os modelos dela direitinho. No final, gente, quando ela efetuar o pagamento, você vai clicar aqui, nesse lugar aqui, pra você receber o pagamento, né? Pra você não ficar confundindo. Então, você vai clicar em receber pagamento e depois vai aparecer pagamento recebido. E se, caso a cliente desistir e não pagar, você pode clicar em cancelar pedido aqui. E vai cancelar e vai voltar tudo normal o pedido, entendeu? Então, é isso, gente. Daí, também, se caso a cliente não enviar o pedido pelo WhatsApp, ela fazer a compra e não conseguir enviar pelo WhatsApp, você pode clicar aqui, ó, no WhatsApp, pra ir direto pra conversa da cliente. Tudo que você clicou, você foi direto pra conversa da cliente e você vai mandar a mensagem pra ela falando, né, que ela efetou uma compra e que você vai enviar a forma de pagamento que ela escolheu. Aí, é isso, gente. Eu acho que eu passei tudo que eu queria passar pra vocês. Eu espero muito que tenha ajudado, tá bom? Então, meus amores, o vídeo foi esse. Eu espero de coração que tenha ajudado vocês. Caso vocês não consigam... Caso restem algumas dúvidas, deixem nos comentários que, se for possível, eu trago até outro vídeo pra vocês, tá bom? Eu quero muito passar isso pra vocês. Espero de coração que ajude. E se tiver qualquer dúvida, pode deixar aí que eu vou responder, tá bom? Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos. Estou rumo a 2 mil inscritos, já tô com 1.900. Então, conto muito com a ajuda de vocês. Compartilho esse vídeo que talvez pode ajudar alguma amiga aí, né, que trabalha com vendas. Então, é isso, meus amores. Muito obrigada por me acompanhar. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!